Oi gente, desculpa, eu não tenho aparecido aqui antes, eu tô com a barriga doendo, desculpa, eu não aguento mais cagar gente, o cutiei já tá se arrumando, o cara eu não aguento mais cagar, a minha barriga gente. É o que aconteceu, ontem a noite eu fui pra um rolê, na metade do rolê me deu vontade de fazer o número 2, aí vocês sabem que eu tenho um trauma de fazer cocôres em lugares públicos, né, pra quem não sabe quem é seguidor novo, infelizmente eu já caguei na roupa numa festa, não caguei no banheiro, caguei na roupa mesmo, na fila do banheiro, enfim, eu vou deixar salvo nos destaques esses stories que eu já gravei há um tempo explicando como foi essa tour, e na hora que eu sentia, menina, dovei no meio da festa, alguma coisa que eu comi, aí começou a doer, eu fiquei, opa, bora pra casa? Essa festa nem tá tão boa assim, né, aí eu voltei pra casa, nossa, a gente vinha correndo. Caguei. Caguei. Ah, não caguei. Não. Caguei. Aí eu fiz uma lápis de tolete aqui, quando eu cheguei da festa, aí passei o dia hoje todinho, indo no peinão com minha bunda e como? Como é demais fazer cocô, gente? Aí junto com a vontade com a diarreia, parece que tinha uma prisão de ventre. Vou soltar o ventre agora. Ai, gente, na minha cabeça foi gratuito. Ô, meu, eu tenho que pegar o curso e jogar pela foda. O que mais? Ai, não, mas vem de novo, ave maria, minha irmã. Dá um sossego aqui pra mano, não aguenta mais, rapaz. Vixe, é grande, né, gente? Essa dica é pra quem bebe muito e quer tirar o álcool do corpo, é o detox profundo. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tem gente me perguntando se eu tô melhor da barriga. Estou sim, gente. Muito melhor da barriga. Desde ontem que eu não faço cocô aqui no vaso. Tô cagando agora aqui no chão do banheiro. Tá cheio de... Olha o tolete! É tua cara, viu? Gente, tem gente que me pergunta o que é tolete. Gente, vocês não sabem o que é tolete. Misericórdia. Misericórdia. É culto... Misericórdia, gente. É o seguinte. Estou bem. Só estou um pouco assim mal-humorada. Também tenho meu umbigo de vocês pra não pegar as energias ruins de vocês. Mas eu percebi que a energia negativa é minha. Então por isso que tá tudo errado na minha vida. Outra coisa. É... Toda sangrada porque... Eu vim pro Rio de Janeiro, mas o tempo só tá fechado por isso que eu trouxe. Olha, vai cair! Cai, cair! Enfim, voltando ao assunto. É... Eu vim pro Rio de Janeiro, hoje é meu último dia aqui. Ai, o tempo fechado. Não parou de chover durante a minha viagem toda. Ai, gente. Mas eu vou usar pelo menos meu biquinho aqui no hotel. Eu vou usar assim. Vou mostrar aqui alguns modelos de dicas pra vocês de como utilizar saída de banho, saída de praia, sei lá pra que vocês chamam. Ai vocês voltam na que vocês mais preferirem, tá bom? Que se quiserem reproduzir na casa de vocês, tá bom? Vou... Gente, nesse modelo que eu vou mostrar pra vocês o primeiro, você só precisa ter alguma coisa pra poder amarrar aqui em cima, tá bom? Mas se não tem tira também, não tem problema. Você pode ficar assim, ó. Aí você anda na praça. Música Se inscreva. Se inscreva.